PAPO RETO PAPO RETO Comigo não tem talvez PAPO RETO Na CIM 120 A sua rádio gostou Confiam no Senhor São como os montes de cião Que não se avalam, mas permanecem para sempre PAPO RETO Participe e concorra a prêmios PAPO RETO PJ Apresentação Alexandre A hora do capelão Oferecimento CAFEB Capelania Federal Brasileira Internacional Na sequência Vocês vão ouvir o melhor da música gospel No Brasil e no mundo São uma coisa de região Eu que já fui feirante Sei como é trabalhar aí Dentro aí Alguns locais Que muitas das vezes Não estão apropriados Para esse tipo de Trabalho Mas o Claudio Dependendo dessa tese Ele vai estar trazendo aqui Melhores informações para vocês De como nasceram as feiras Aqui na nossa cidade E como está A situação hoje Depois de 40 e poucos anos Da primeira feira Ter sido lançada Aqui na nossa cidade E quem não conhece O trabalho do Claudio Amorim Pode estar aí A sessão desde já E participando do nosso programa Mandando alguma perguntinha Aqui via WhatsApp Via Facebook Entendeu? E participe Abençoados Participe Porque hoje o programa Está show de bola Temos aí Recadinho Daqui a pouquinho Do senador também Magno Malta Que esteve presente Aí na cidade Mandando aquele papo reto Aí para a juventude Tem aqui também Melhores momentos Do nosso Projeto aqui Em prol do Quero Viver O que aconteceu de melhor Ali no cerimonial Arco de Noé No último sábado Além de mais notícias Para vocês Fiquem ligadinhos Até as 16 horas Aqui na CIMAM 1120 Fiquem aí Continuem ligadinhos Que o programa de hoje Só está começando Fiquei devendo aqui também Semana passada Com a música para a irmã Elisângela Lá do bairro Porto A Lina Cacique A igreja está próxima Está na divisa Entre Cacique E Bairro Porto Igreja do nosso amigo Pastor Toninho Moreira Ela que pediu Uma música De Gesso Rufino Também vou estar procurando Aqui Ver se está tocando Ela Ainda hoje Para vocês Irmã Elisângela Aquele abraço A irmã Robson Também faz parte Da programação Vemos com o pessoal Da igreja Fonte de vida Está deixando Aquele abraço Participe Se você quiser Está mandando aqui Mensagem Viu WhatsApp Ou pelo Facebook Está ligando aqui também Para o telefone Da rádio Fazer uma participação Ao vivo A linha já está liberada É só ligar E deixar aqui Da lua E você que Queira participar também Mande aí Seu torpedo Sua mensagem De áudio Já já Vamos voltar aí Com a participação Do nosso amigo Cláudio Amorim Falando também Sobre as feiras livres Em São Mateus Participe Amigos de fé Oferecimento Univeste Uniformes Em geral Entrevistas E um papo reto Com pastores Cantores Líderes Crições Autoridades Eclesiásticas E locais E mais convidados Ao longo de 24 meses Condenou esse trabalho Comigo E a gente Entrevistou Muita gente Documentou Muita gente Eu tenho mais de 60 mil horas De gravação De pessoas falando Sobre a feirinha Além dos dados Estatísticos Que a gente levantou Então a gente No ano passado A gente fez a defesa Desse tema E a gente Então Recebeu o título De pesquisador De mestre Em gestão social Educação E desenvolvimento regional Com foco A desenvolvimento regional Pela pesquisa Da feira do Vila Nova E das outras feiras A feira do Vila Nova Ela representa Ela representa Na verdade Um marco De 74 para cá Porque Ela construiu Uma história Hoje De mais de Nove feiras Existentes Em São Mateus Então a gente tem feira Atrás das Casas Bahia Na terça-feira A gente tem feira Lá no Caique Santo Antônio Na quarta-feira de manhã A gente tem feira No Vilagem Litorâneo Na quinta-feira À tarde Depois das 15 horas A gente tem feira Novamente na sexta-feira Atrás das Casas Bahia A gente tem lá No quilômetro 41 De 5 da manhã Às 10 da manhã A gente tem na Coab Depois das 15 horas À tarde A gente tem um sábado Em Guriri E temos um sábado No Ideal E também no 41 E no domingo Sacramentando O resto da semana A grande feira A maior feira A feirinha do Vila Nova Então Eu quero primeiro Convidar o pessoal Para conhecer essas feiras Prestigiar Dizer que a nossa pesquisa Quando ela se voltou Para Números Ela encontrou Que os preços de feiras São 43% Mais barato Do que os preços Do supermercado Bom Não é que eu estou dizendo Para vocês largarem De comprar no supermercado Mas é importante Que a gente valorize as feiras Uma vez que as feiras Além de trazer Um preço mais barato Para a gente A gente acaba criando Um mercado de economia Criativa No bairro Porque quem vai comprar É aquela pessoa do bairro E a gente percebeu Que grande parte Dos feirantes Dessas feiras São regionais Destaque aqui Para a recém-feira Criada nos últimos Três meses A feira do bairro Vilagem Uma feira que A dona de casa Faz um pão e vende A dona de casa Faz um cachorro quente E vende A dona de casa Faz um bordado Vende Faz um tapete De pano e vende O morador Que é pescador Pesca o peixe Vai lá vender E isso Na verdade Valoriza Resgata As pessoas Num período Tão difícil Da economia brasileira A gente resgata As pessoas De desemprego Ou seja As pessoas Acabam se virando E se virando De uma forma honesta Digna Que muito Tem a ver Com o programa Aqui do Alexandre Que é uma busca Por resgate Das pessoas Aqui de São Mateus Uma busca Por valorizar As pessoas Mais humildes Mais simples E que querem Ter uma vida digna Não vou me estender Até o Alexandre Porque eu sei Que seu tempo Está curto aí Só para encerrar Dizer para vocês O seguinte Que a gente Em breve Vai estar lançando O documentário Das feiras de São Mateus O roteiro Dessas feiras O Alexandre Inclusive É parte integrante Desse documentário É uma das pessoas Que está ajudando E o livro Também Que até dezembro A gente quer lançar Para poder Resgatar Na verdade Essa história E valorizar Esse trabalhador Que é tão importante Como eu disse Para a economia local Para encerrar De vez Alexandre Os números Dessas feiras Todas de São Mateus Elas ultrapassam Um milhão de reais Por mês De economia gerada Entre quem compra Quem vende E empregam Entre quem trabalha Diretamente Indiretamente Em São Mateus Na casa De 780 pessoas Então assim São números Bastante expressivos E um apelo Que eu faço As autoridades Que estão nos escutando É que na verdade Olhem com mais carinho Regulamentem Essas feiras Tirando a feira Do Vila Nova Que tem 42 anos E a feira do Guilherme Que tem 8 anos Nenhuma das outras feiras Das outras 7 feiras Tem regulamentação Então assim Peço que vocês Os vereadores Vereadores Aías Que é um parceiro De longa data Das feiras Vereador Arlândia Judite O Zé Brasil Todos os vereadores O Gil O presidente Aquiles Todos eles Todos os que possam Olhar com mais carinho Para as feiras Para que a gente Possa continuar Mantendo esse emprego Dessas pessoas Mantendo a dignidade Dessas pessoas ativa E gerando essa economia Toda que só ajuda O município Em tempos de crise Então agradecer Alexandre Estou sempre à disposição Tá Alexandre? Você pode contar Comigo sempre aqui Você é um parceiro Uma pessoa excelente Honesta Que busca com o seu trabalho De unificar Não só o seu trabalho Como o trabalho De outras pessoas Obrigado e vamos tocar Um abraço Obrigado a vocês Que ouviram a gente A gente que teve Durante toda essa semana Falando sobre a campanha Nacional Uma semana que Atecebeu No último dia 18 Semana Nacional Sobre drogas E prevenção E tratamento Ao uso de álcool E outras drogas Juntamente com o projeto Quero viver A gente que Vem dependendo Essa causa Aqui no projeto Jovens Abençoados Aqui no programa Papo Reto Então Conseguimos Realizar Esse evento Mais uma vez Agradecer A confiança Do pastor Luiz Carlos Que colocou Sobre a minha missão De estar divulgando De estar Correndo atrás Alguns colaboradores No meio de comunicação Na área de jornal TV Que está fazendo Com que esse evento Fosse bem Elaborado Bem divulgado Que várias pessoas Ficassem sabendo É esse projeto E fizemos ali No cerimonial Arco de Moé Uma ação entre amigos No qual a gente Sorteou uma TV Fomos entregar Essa TV Essa semana Entendeu? Sorteamos também Um leitãozinho De 60 quilos A ganhadora Está para poder Buscar também O projeto Vamos estar postando As fotos aí Durante essa semana E tivemos também A ganhadora De uma sanduicheira Uma ação entre amigos No qual a gente Fizemos Para poder estar Ajudando esse projeto Uma coisa simbólica Entendeu? E aqueles que ajudaram Comprando esse bilhete Aqui em nome do projeto Jogos Abençoados Em nome de todos Do evento Em nome do projeto Quero Viver A gente agradece A participação Na estação entre amigos E quero deixar aqui Para vocês Bem claro Que deu certo Deu certo Porque Conseguimos levantar Um dinheiro E Estar ali Ajudando Essa instituição Que vem lutando Para que As portas Não se fechem E eu creio Também Que vidas ali Através desse trabalho Foram tocadas Os meninos do rap Que tocou A galera da dança Que participou Infelizmente Não tivemos a presença Do nosso grafiteiro Vírus Que teve um outro evento Em Minas Mas toda rapaziada Que participou As bodas gospel Que teve ali Também ministrando A palavra Cantando os louvores Então A gente queria Estar aqui Lembrando de todos Da irmã Elivânia Que também Abriu portos Para mim Dentro do projeto Já tem isso Hoje Como parceria Ela que esteve aqui Presente Também No nosso programa E foi legal Muito legal Estar fazendo parte Disso tudo Agradecer Agradecer Também O pessoal Que ajudou Com as comidas Tipas Com que a gente Conseguisse levantar Recursos Através dessas comidas Porque recebemos Tudo de doação Fizemos ali Várias coisinhas Para poder estar Arrecadando Entendeu Nem que seja Um, dois, três reais Quatro reais Entendeu Com comes e bebes Para ajudar Esse projeto E deu certo Quem sabe Igual o pastor falou No próximo a gente Posso estar fazendo Um sorteio maior Quem sabe De uma moto Ou De algum prêmio Que a gente Venha receber E está aqui Continuando Com essa missão Esse é o foco Do nosso programa Que é ajudar Tudo aquilo Que é de Deus Então não saia daí Daqui a pouquinho Tem um recadinho Aqui também Do senador Magno Malta Ele que esteve Na cidade Falando sobre Essa temática Das drogas Comigo Consegui estar aí Entrevistando ele E ele deixou Um recadinho aqui Muito legal A falar a verdade Assim Por vir De uma autoridade Então Daqui a pouquinho Vocês vão estar Podendo escutar O que ele falou O que foi mostrado Também Lá no nosso evento E Está aí Continuando na luta Porque Eu sei que não é fácil Mas Deus Tem nos dado força E vamos continuar Música Música É isso aí, abençoados. São exatamente 15 horas e 26 minutos. Vamos ouvir aqui a mensagem. É isso aí. É o que é o adverso das drogas, o uso e o abuso das drogas. E nós convivemos 13 anos com o governo Pendulário, que fez tudo para legalizar a maconha nesse país e a proteção de criminosos travestis de crianças nesse país. De maneira que eu conclamo com vocês, o que é isso? Casa de Pai e Escola de Filho. Você vê um homem que se tornou alcoólatra, alguém que se tornou bêbado, se tornou fumante, ele deve ter visto esse filme desde casa, porque ele casa de pai e escola de filhos. Então, as pessoas estão sempre cobrando do poder público, o que pode fazer pelos jovens, pelos nossos filhos, é só que pai e mãe comecem a se perguntar que tipo de filho, que tipo de cidadão eu estou formando para entregar a sociedade. Porque o cidadão tem que ser formado dentro de casa. Então, eu conclamo com vocês que vai dizer que o nosso futuro depende do presente que a gente quer. Então, o presente que a gente quer não passa por algo, não passa por qualquer tipo de droga. Eu costumo dizer que você pode pegar um carro e esse carro ele anda 100 km por hora só. Mas é um carro que foi feito para ter vida útil de 30 anos, para andar muito bem e o motor dele só ser vestido 30 anos depois. Mas só anda 100 km por hora. E alguém diz a você não, mas eu tenho condição de mexer no motor do seu carro. Eu tenho condição de envenenar o motor do seu carro e ele vai passar a andar 300 km por hora. Mas, em compensação, a sobrevida do carro passa a ser de 7 anos. Pelo envenenamento do motor. Então, Deus nos filhou para a vida. Então, você resolve envenenar o motor, envenenar o motor da sua vida. Aquilo que Deus fez para ter sobrevida de 80 anos vira 30, vira 15, vira 14. Porque se vai antes da hora, o que tentou fazer da máquina, aquilo que a máquina foi feita para fazer. De maneira que eu compro a vocês a entender que a vida é a vida. Esporte é tremendo. Tanto para praticar, para prevenir, como para sair. Não é? E comida de esportista é muito mais barato. Tem algum mais barato que a saquinha. Que a ômega 3 é o mais barato que folha. Não tem, não tem. Tem algum mais barato que ovo e que batata doce. Não tem. Então, qualquer um pode ser atleta. Qualquer um pode ser atleta. Isso não tem nada a ver com a academia. Porque a relação com a academia começa no prato. Porque quem pensa que vai para a academia, vai perder barriga, vai virar corpo punido. Está enganado. Tudo começa na cozinha. A academia é ruim. Porque eu estou falando para você. Fica mais 150 e mais 3 horas por dia. Entendeu? Então, estou falando de tudo que eu faço. Está certo? Então, ó. Drogas. Simplesmente. Diga tanto. Obrigado. Projeto Jovens Abençoados. Diga Tôas Drogas. E sim a Jesus e a vida. Uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus. Torpedo e WhatsApp. 9. 9. 8. 7. 10. 20. 1. Participe! Sim! 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. Mais um papo reto Diga não as drogas Essa é a mensagem Que eu queria estar deixando aqui para vocês Música 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 São exatamente 15 horas e 33 minutos Está lembrando aqui do aniversário do nosso amigo Djalma Borges Ele que está completando hoje mais um aninho de vida Aquele abraço de Djalma Também aquele abraço para toda a família Ele foi pai recentemente E sempre tem nos ajudado divulgando aquilo que a gente tem feito aqui Nas sintonias da Rádio CIMA em 1120 Queria estar deixando aqui também um abraço Para todos os irmãos da Célula Da IBC Pedra d'água na casa do irmão Zé Carlos Essa semana não pude estar presente Mas está deixando aquele abraço desde já A Ana, ao Zé Carlos Nosso amigo Nelson também Pobreiro lá da nossa igreja Em Pedra d'água Ele que sempre está ajudando aí no que é possível E justamente com o nosso pastor também Robson Agradecendo aí desde já o apoio de todos Vamos que vamos Vamos que vamos Para ver o papo reto de hoje Tem muita novidade aí para vocês E sorteio também E um CD com a Cidade de Rimas Volume 4 CD no qual a gente tem divulgado E abrindo portas aqui através desse programa Para que as músicas, né Desses meninos do rap cristão aí Sejam ouvidas de alguma forma Não só nos eventos Igual teve, né Participação da nossa amiga Mr. G Também o Helio Orhan Está mandando aquele abraço Tivemos a presença também Do nosso amigo Sky Da Andressa Então Está agradecendo desde já, né A colaboração desses meninos Do Ulrich, do Andrew Que esteve apresentando juntamente com o Luiz Primo E toda a galera da dança E a gente está aqui com o CD, né Em mãos Para poder estar fazendo o sorteio aí Esse mês Que já está chegando ao fim, né Mês dos namorados E Escute aí Mais uma faixa Desse belo trabalho aí Que foi feito pelo Manoelhão Ele também em breve Vai estar mandando aqui um áudio Referente, né Ao trabalho realizado aí Com vários MCs Não só aqui do Espírito Santo Mas de todo o território nacional Galera de Minas Rio Grande do Sul Rio de Janeiro São Paulo Distrito Federal CD muito bacana E eu faço o maior prazer, né Tenho o maior prazer de tocar Aqui no nosso programa Fique ligadinho aí A faixa aqui Do Manoelhão CD Complicidade De rimas Logo que vamos Espero que Deus toque o seu coração, hein Rap cristão Matem-se Oferecimento Descar Despachante Participações especiais e ações entre jovens do hip-hop Saiba tudo o que acontece no meio da rapaziada do rap Grafite Dança de rua Teatro Capoeira E outros movimentos alternativos Na cidade de São Mateus e região Do Manoelhão Tá 하나 O que é isso? 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 O que é isso?